O que é melhor para o seu projeto? Piso vinílico ou piso laminado? Essa foi a pergunta da Tatiana e é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual piso é melhor? O piso vinílico ou o piso laminado? Eu me chamo Jaqueline Sieberti e sou arquiteta. Se você tem na sua casa aquele piso cerâmico, antigo, frio, e você está considerando trocar, uma boa opção seria ou o piso vinílico ou o piso laminado. São pisos flutuantes de fácil limpeza e manutenção. Você passou um paninho e ele está limpo. Pisos flutuantes são pisos que podem ser colocados em cima de outros pisos. Os pisos vinílicos, em geral, eles são colocados em áreas mais quentinhas da casa, que nem quartos e salas. A principal diferença entre os dois é a questão acústica. O piso vinílico, ele absorve mais os sons, enquanto o piso laminado, o som se propaga. Tipo aquele toque-toque quando você anda com o sapato. Outra diferença entre os dois é a questão da umidade. O piso vinílico, ele resiste super bem, enquanto o laminado, ele estraga se ele for molhado. Isso não quer dizer que você pode jogar um balde de água lá e deixar encharcado. Não, mas é que ele vai resistir melhor. E se você mora em regiões com risco de alagamento ou úmidas, usar o piso laminado não é uma boa ideia. A instalação dos dois materiais é muito semelhante. Colado ou então por encaixe macho e fêmea, tipo clique. Prefira o de clique, porque se estragar uma peça, você consegue remover com facilidade. Especialmente em casos de reforma, se você muda alguma parede de lugar, isso fica mais fácil de você fazer. O piso laminado, ele é feito de aglomerado de madeira, revestido com uma lâmina decorativa que dá o acabamento. Ele pode ser colocado sob o piso cerâmico sem problemas. Já o piso vinílico é feito de PVC e de fato ele é uma borracha. E para você colocar ele, você precisa fazer uma camada regularizadora no piso embaixo, para que ele fique bem niveladinho. O piso vinílico é como se ele fosse um plástico bem flexível. O piso vinílico, ele vem também com diversos padrões de acabamento. Existem alguns que eles têm aspecto de madeira, até com as ranhuras. Entre o vinílico e o laminado, o piso vinílico, ele custa em torno de 40% a mais. Essa talvez seja a única desvantagem do vinílico. Então, no caso da Tatiana, que mora em apartamento e tem vizinhos morando embaixo, o mais indicado seria o piso vinílico. A menos que a Tatiana não queira fazer obras, pois ela vai ter que fazer aquela regularizada no piso para poder assentar o piso vinílico de forma correta. E se você tem dúvidas que nem a Tatiana, deixe o seu comentário neste vídeo. Talvez ele possa ser assunto do nosso próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.